Estou meio barbudo hoje, mas isso é normal. Não estou revoltado, não. E a parada é a seguinte. Na barba não importa muito o risco, não. Mas a parada é a seguinte. Em breve, nas redes sociais de BH, do mundo, estará rolando a TV Movimento Sob-H, Momento Cultural. A ideia é divulgar o funk original, não o funk que rola hoje. Porque precisamos de uma cultura brasileira, de uma cultura muito boa. Hoje o Movimento Sob-H é um ponto de referência em todo o Brasil e em todo o mundo. Se você quer curtir nossos vídeos, acesse no YouTube Movimento Sob-H ou então Escola do Sob, que é o grupo de dança que a gente faz parte. A ideia é a seguinte. Vamos fazer várias entrevistas com pessoas que estão interessadas, falar de cantores consagrados, como o nosso ídolo James Brown, Aretha Franklin, Jim Bohon, KC, KC, e muitos outros que interessam. Temos vários cantores brasileiros, como Ed Motta, Ed Motta, Tantornado, Sandra de Sá, Gerson Combo, que estará aqui, e muitas bandas novas que estão surgindo aí. A ideia é o seguinte, que esse evento vai para o ar, para o YouTube, e a gente vai fazer essa parada. Então, comigo, estarei junto com vocês, Walter Pinheiro, conhecido também como DJ Sir Walter Soul, diretamente da Movimento Soul BHTV, Momento Cultural. Vamos falar dos nossos ídolos, vamos divulgar a nossa cultura aqui, porque Belo Horizonte é o palco do sul. Galera, estarei com vocês aí. Siga-me. Tchau. Tá? E falando, isso é um soul gospel, no fundo, que musical da gente. Então, é uma banda muito boa, Apocalipse 16. Curta isso. Isso é o que importa. Referência, JBS. TV Movimento Soul BH. Direto do túnel do tempo. Quem quiser adquirir aquelas camisas da gente aqui, é só encontrar em contato comigo. Certo? Entra pelo telefone 99 28 56 56 e falar com o DJ Sir Walter Soul. diretamente do túnel do tempo. Movimento Soul BHTV. Momento Cultural pra vocês, gente. Obrigado e até a próxima.